Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim trazer uma receitinha que é muito legal a gente fazer em casa e deixar lá na sua geladeira, no seu congelador, tá? Por quê? Porque essa receita é um caldo de colágeno, isso mesmo, e é o colágeno natural, o colágeno do pé de frango eu sei que tem muita gente que vai torcer o nariz aí, ai, não gosto isso e aquilo mas eu aconselho vocês pegarem essa receitinha que é muito simples e depois vai deixar a sua comidinha o seu feijão, o seu caldo de carne, vai deixar o seu arroz muito mais saboroso, a sua sopa muito mais nutritiva e com muito mais sabor, então pega essa receita aí e faz aí na casa de vocês, tá? Bom pessoal, eu tenho aqui, ó, já lavadinho, higienizado, a gente tirou a unha aqui, ó, do pezinho de frango lavou, lavou ele bem lavadinho mesmo, é mais ou menos um quilo que eu tenho aqui quando eu faço, eu já gosto de fazer uma porçãozinha assim, né, um pouquinho maior pra depois a gente poder deixar na geladeira e ir utilizando aí na nossa comida, tá? Bom, a gente vai utilizar também uma cebola grande, picada assim, grosseiramente eu tenho aqui um pouquinho de pimentão verde e também o amarelo, mas se você não gosta do pimentão não precisa colocar, tá? E tenho meia pimenta dedo de moça, que não precisa nem cortar, viu pessoal? Porque depois vocês vão entender Tenho aqui cheiro verde Alho batidinho, eu coloquei aqui mais ou menos umas seis, seis dentinhos de alho, tá? E macetei ele bem macetadinho O nosso sal e também eu tenho uma água aqui, ó, que já está fervente pra dar uma acelerada aí no processo da receita, ok? Bom pessoal, tenho aqui do ladinho do meu fogão também uma panela com uma colher de sopa de banha de porco que agora a gente vai então dourar o alho e também a cebola Bom pessoal, tchau, tchau Tchau. Pessoal, agora com o alho e a cebola frita, a gente vai vir com o pé de frango. E agora, pessoal, a gente já vai vir também com uma pitadinha de sal. Agora, a gente vai refogar esse pé de frango bem refogadinho. Vou colocar aqui também a pimenta dedo-de-moça e o pimentão. O cheiro verde. Quanto mais tempero você colocar nesse caldo de colágeno, mais ele vai ficar nutritivo, mais ele vai ficar gostoso, saboroso. Então, você pode caprichar no seu temperinho aí. Tchau. O pé de frango já está refogado. Agora, a gente vai vir, então, com a água. Pronto, pessoal. Acabei de colocar a água. E agora, a gente coloca a água até cobrir o pé de frango. Agora, a gente vai tampar a panela de pressão. E vamos deixar aqui no fogo até que esse pé de frango, ele quase se disfarça totalmente, tá? Porque depois, a gente vai tirar o ossinho da cartilagem do pé, ok? Então, bora lá deixar esse pé cozinhar e eu já já volto com vocês. Pronto, eu acabei de abrir aqui a minha panela de pressão e o pé de frango ficou no fogo por 55 minutos. Exato, viu, gente? Eu contei para mostrar para vocês aqui, tá? E agora, pessoal, a gente vai tirar ele aqui, ó. Vou passar para uma vasilha. E agora, pessoal, a gente vai tirar ele aqui, ó. A gente vai deixar dar uma esfriadinha para a gente poder, então, tirar o osso aqui do pé do frango, tá? Essa aguinha que a gente cozinhou com todos os temperos, a gente vai reservar porque a gente vai usar ela também na nossa receita, tá? Bora lá, então. Pronto, pessoal. Já deu uma leve esfriadinha. Não pode deixar esfriar muito, tá? Porque senão vai endurecer. E agora, a gente vai pegar o pé do frango e vai tirar só o ossinho da perna dele, tá? Como ele já está bem cozidinho, ele vai sair muito facilmente, tá? Vou pegar um aqui para que vocês vejam. Chegar mais pertinho aqui, ó. É só vir com o garfo, gente, ó. E tirar o pezinho, ele já cai, ó. Então, por isso que a gente tem que deixar cozinhar muito bem. É super fácil. Vem com o garfo. Tirar lá, né, ó. Já vai cair. Vai cair, na verdade, só o pezinho. Porque essa parte da coxa do frango vai desgrudar total, tá? Então, é o pezinho aqui, ó, que vai cair. Quer ver? Ó. Tá vendo? Super fácil de tirar. Não dá trabalho nenhum. Pronto. Eu já tirei da grande maioria aqui, ó. Então, todos estão sem aquela partinha do osso da perna. Ó. Já tirei tudo. E agora, pessoal, a gente vai passar para uma outra etapa da nossa receita. Pronto, pessoal. Eu agora já coloquei uma parte daquela água que a gente cozinhou o pé de frango. E agora vem aqui, ó, com uma parte também de todo aquele pezinho que a gente descarnou, tá? Então, a gente vai colocar mais ou menos aí metade. E agora a gente vai bater. Agora a gente acaba de colocar, pessoal, a outra parte da água do cozimento, com todos os temperos. E também a outra parte dos pezinhos de frango. Vai batendo assim devagar numa quantia que não vai prejudicar o seu liquidificador, tá? E agora, pessoal, a gente vai bater até que isso tudo fique muito bem batidinho. Bora lá, então. E aí e agora depois de tudo muito bem batidinho a gente vai vir aqui com uma peneira eu coloco assim em uma panelinha e agora a gente vai coar esse nosso caldo de colágeno que fica muito bom, viu gente? para complementar então uma sopa, um caldo, um feijão, né? agora a gente coa muito bem pronto sentiu que foi todo o líquido? não fica passando a colher aqui não, tá? porque isso aqui são pedacinhos de ossinho do dedinho do frango, tá? então agora a gente já coou eu já dei uma lavadinha aqui no copo do meu liquidificador para depois ficar mais fácil da gente poder então colocar na vasilhinha esse nosso caldo de colágeno, tá? agora eu peguei uma peneirinha mais fina vou passar aqui novamente pela peneira olha só pessoal, com uma segunda peneirada, ainda conseguiu pegar os pedacinhos pessoal, eu agora tenho essas vasilhas minhas aqui, ó da Tapoer, que a gente usa para colocar frios mas como eu não estou utilizando ela agora para isso eu vou separar elas aqui, ó eu tenho três vasilhas dessas aliás, quatro, né? uma eu estou utilizando e agora pessoal, a gente vai vir com esse caldo de colágeno e vai colocar aqui nessas vasilhas, ó olha que caldo maravilhoso que fica como eu já comentei com vocês esse caldo, ele é ótimo para colocar em sopa no arroz, no feijão vocês vão levar ele na geladeira agora e ele vai endurecer como se fosse uma gelatina aí você corta em quadradinhos e você vai colocando o quadradinho dentro do feijão do arroz do caldo de sopa um caldo de carne que você vai fazer uma carne ensopada, né? fica muito, dá muito sabor, tá? e até mesmo quando você vai fazer o seu frango no molho, tá? então, bora lá pessoal eu vou levar na minha geladeira e quando ele estiver durinho eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ele ficou já deu o tempo então do nosso caldo de colágeno endurecer só vou abrir aqui agora e ele fica assim, ó como se fosse uma gelatina fica bem durinho então agora eu corto em quadradinhos assim, ó umадinho eu corto em quadradinhos Eu vou tirar um aqui pra que vocês vejam Olha só, pessoal Ele fica assim, parecendo uma gelatina E aí, como que a gente vai utilizar? Quando a gente estiver fazendo um feijão É só jogar um quadradinho desse No caldinho do feijão Ele vai se dissolver E vai dar gosto no seu feijão Na sua sopa, no seu caldo de carne Enfim, você vai utilizar pra uma porção de coisa Pra gente poder guardar esse caldo de colágeno A gente pega um saquinho plástico E vai colocando os quadradinhos todos no saquinho E leva pro seu congelador E aí, quando você precisar Você vai lá e pega um quadradinho Então é assim que eu guardo ele lá na minha geladeira Então, super vale a pena fazer Eu vou colocar aqui todos eles no saquinho E já já volto com vocês Eu acabei de cortar Então eles ficaram assim, ó Resolvi mostrar de pertinho pra vocês Como é que ele fica, ó E agora, pessoal A partir do momento que vocês levarem no fogo Ele vai derreter Então ele fica assim Agora eu vou colocar eles no saquinho Vou levar no meu congelador Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita De caldo de colágeno natural Se você gostou Não deixa de dar o seu joinha Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva E se você ainda não clicou Nesse sininho que tem aqui embaixo Clica nele pra você ser avisado De todos os vídeos que eu postar aqui no canal Um grande beijo no coração de todos vocês E até mais Tchau